Música Nesta quarta-feira os parlamentares iniciaram a sessão discutindo o projeto que autoriza o governo do estado a padronizar o limite de velocidade nos radares das rodovias estaduais em 60 km por hora. Segundo o texto apresentado pelo deputado Brasão, em áreas escolares e próximas a hospitais, o limite deve ser reduzido para 40 km por hora. O parlamentar quer padronizar os limites de velocidade para evitar que numa mesma rodovia tenham diferentes velocidades permitidas. A matéria aprovada segue agora para a sanção ou veto do governador. Nós conseguimos aprovar hoje este projeto, o nosso aqui de lei, que venha dar condições para que a prevenção, primeiramente, nas escolas, reduzir a velocidade para não ter acidentes para cuidar das crianças, né? E nos hospitais também. É prevenção, é vida. Vida não se traz de volta. Cinemas do estado podem ser obrigados a ter um percentual mínimo de exibição de obras cinematográficas de produção brasileira independente. Com o nome Cota de Tela Estadual, o projeto estipula um cálculo entre números de salas de cinema e o número de filmes. No caso de cinemas com mais de 16 salas, por exemplo, devem ser exibidos no mínimo 24 filmes brasileiros independentes ao longo do ano. A Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado poderá buscar junto à Ancine o cadastro das produtoras brasileiras independentes, que podem ser contempladas pela lei. Estabelecimentos que, descumprirem a norma, poderão ser multados. O projeto, que é assinado pelo deputado Munir Neto e por outros 11 parlamentares, foi aprovado e segue para análise do governador. Com esse projeto, o estado do Rio vai voltar a ser protagonista no cinema nacional. Vamos gerar renda e trabalho. Cada um real investido no cinema, no audiovisual, volta a três reais para a economia brasileira. Quer dizer, é um ganho muito grande. Agora o cinema nacional vai poder ser investido aqui no estado do Rio de Janeiro, com a certeza que o filme que for criado e feito aqui vai ser passado nas telas carioca. Os serviços de atendimento público realizados pela Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado podem passar a contar com profissionais e intérpretes da língua brasileira de sinais. A proposta assinada pelo deputado Carlinhos Benegar autoriza o governo a criar convênios para qualificar servidores e profissionais a utilizarem as libras no atendimento à população com deficiência auditiva. O texto foi aprovado e segue para análise do governador. O projeto de inclusão, a assistência social é a parte que trabalha com as famílias menos favorecidas, com as famílias que mais precisam. E hoje muitas famílias não têm condições de ter essa orientação de sinais. Então a gente hoje, quando chega uma pessoa que é menos favorecida na assistência social, que precisa de uma informação e não tem alguém que consiga se comunicar com ela, eles têm uma dificuldade muito grande. Então hoje nós demos um grande passo aqui na inclusão. Tenho certeza absoluta que o governador Cláudio de Castro vai ter sensibilidade e vai homologar esse projeto que foi muito importante ser votado aqui. Inclusive com várias coautorias, de vários deputados pedindo coautoria. É a demonstração que o projeto aqui foi bem planejado para atender a população, aquelas pessoas que mais precisam. Vender garantia estendida para produtos classificados como bens duráveis pode ser proibido no estado do Rio. A proposta apresentada pelo deputado Luiz Paulo classifica essa prática como venda casada, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. Segundo o texto, o próprio Código de Defesa ampara o consumidor nos casos de produtos que apresentam defeito após o prazo de garantia dado pelo fabricante. Nesses casos de vício de funcionamento aparente ou oculto, o fabricante já é obrigado por lei a fazer o reparo ou a troca do produto sem custos ao consumidor. O projeto também prevê a aplicação de multas aos estabelecimentos que descumprirem a medida. A matéria aprovada em segunda discussão segue para a sanção ou veto do governador. Ele proíbe a operação casada, é mais amplo do que a garantia estendida. A garantia estendida é um exemplo de uma operação casada, porque o consumidor vai à loja para comprar um produto. E muitas vezes na indecisão, na pressão, ele acaba comprando outro. Eu espero que o projeto seja sancionado pelo governador, porque nada a ver, mas isso que é uma aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor. Operação casada, não. Os doadores de sangue irregulares podem passar a fazer parte dos grupos prioritários que recebem de forma gratuita as vacinas que são oferecidas pelo governo. O projeto, idealizado pela deputada Zeidã, quer conceder esse benefício por entender que os doadores regulares exercem um papel fundamental para a saúde da população, já que são eles que ajudam a manter os níveis e os estoques dos bancos sanguíneos nos hospitais aqui do estado do Rio de Janeiro. A proposta foi aprovada em primeira discussão e vai precisar passar mais uma vez aqui pelo plenário. Um cadastro e censo estadual para pessoas com deficiência podem ser criados no estado do Rio. O censo PCD terá a finalidade de coletar e atualizar informações que serão utilizadas para direcionar e ampliar políticas públicas voltadas para a população com deficiência. O texto assinado pela deputada Tia Ju foi aprovado em primeira discussão.